Bom dia, Lirani. Menina, eu sou ousada demais. Fiz uma página no Face e no Insta, me preparando para os milhares de comentários que receberei. Ah, que linda! Isso aí, Miriam! É assim que a gente tem que pensar. Quando eu fiz a minha página no Face, eu não tinha... deixa eu ver... Eu não tinha nenhum comentário. Aí, pra eu conseguir seguidor na minha página, Miriam, essa é uma dica, gente, que eu posso dar pra vocês. Você monta a página, porque página é diferente de perfil. Você monta a página, daí começa... coloca alguma coisa que nem você. Você atende a auriculoterapia, atende saúde, né? Você pode falar sobre saúde, sobre exercício, sobre beber água, sobre o sol, sobre o sono, coisas que estabelecem a saúde. A auriculoterapia é muito boa pra isso. Se você está com dificuldade no sono, você pode pensar em auriculoterapia, lembrando que paciente não gosta de ponto. Paciente quer saber do resultado que você tem pra oferecer pra ele, de dicas. E aí, você vai... faz assim, uns quatro, cinco posts, né? Se puder botar um vídeo. Aí você pega e convida os seus amigos, as pessoas que já curtem o seu perfil. Aí isso favorece, porque elas vão começar a ver, é conteúdo, e você começa a compartilhar. Eles vão começar a compartilhar. Então, isso acaba atraindo pessoas para a sua página, tá? Mas lembra de colocar algumas coisas antes pra chamar os amigos pra curtir a sua página. E hoje, você vê, eu tô lá com... Eu tô chegando em cem mil no Face. Eu tô com quase... Eu acho que tá noventa mil, se não me engano, que eu tava vendo. Você vê? Então, é um trabalho de formiguinha, gente. Aqui no Instagram, setenta e um mil. Olha isso. YouTube. YouTube ficou pra trás agora. Tá em sessenta e cinco. Mas eu vou começar a botar uns vídeos diferentes lá. Esse processo de estar atento ao que está acontecendo ao meu redor e ter esse olhar de ajudar os meus amigos faz com que eu dê um salto no meu posicionamento profissional também. Por quê? Porque aonde você começa, gente? Aonde você começa a mostrar o seu trabalho? É com os seus amigos. É com as pessoas que te rodeiam, tá? Então, nos grupos de oração, em igrejas, clubes, escola de inglês, academia, pensa em pessoas que estão, sabe, à sua volta e que você pode ajudar. Pessoal que está estudando para o vestibular, por exemplo, para concurso público. Você não precisa pensar só na doença. Mas se você vê alguém que está doente, você vê alguém que está com dor e às vezes você olha assim e fala, nossa, você está com uma carinha de dor, você não está bem, né? O que aconteceu? Posso te ajudar? E aí, pronto. Aí abre-se uma oportunidade. Ah, Linane, mas não vou receber? Não, num primeiro momento, não. Mas você está anunciando a técnica, você está mostrando para ela. Você lembra que eu falo para vocês da feira? Quando você está numa feira, por exemplo, e o pessoal põe o queijo assim e deixa os pedacinhos de queijo para você provar? Ou um pedacinho de fruta para você provar, para você ver como ela está boa, como ela é gostosa? É isso que você está fazendo quando você faz uma primeira consulta da auriculoterapia, pró-bono, tá? O pró-bono, o gratuito, não é com a intenção de manter o paciente assim, tá? Gente, ó, fica alerta para isso. Não é fazer sempre, mas você já pode se posicionar. Ah, Linane, mas agora eu não sei como cobrar. Então, antes de você fazer, você já pode avisá-lo, sabe? Quando a gente falou da obesidade, por exemplo, que o pessoal entrou no desafio, a gente já orientou que eles chegassem para as pessoas e falassem assim, olha, eu estou participando de um desafio e eu quero pacientes que ajudaram a emagrecer. Eu quero ajudar pacientes a emagrecer. E nós vamos fazer uma técnica chamada auriculoterapia, que é a acupuntura auricular. E nessa técnica, eu vou fazer você, eu vou ajudar você a perder peso. E nós estamos nesse desafio. Você topa entrar comigo? Eu vou fazer quatro sessões e as quatro sessões eu não vou te cobrar nada. E se você perceber resultado, perceber que valeu a pena para você e você quiser continuar, aí a sessão é tanto. Já fala. E assim, a sessão, por exemplo, é 60 reais para você que participou desde o começo comigo. Porque para os próximos pacientes será 80 reais. Olha, você já mostra para ele como vai funcionar. Então ele já entra no jogo sabendo, gente. Para quê? Para você não ter problemas. Depois assim, ai, agora não sei como faço para avisar a ele que agora tem um valor. Então é uma maneira de você já chegar falando. A Laura pode ter feito isso também. Olha, eu vou fazer uma primeira sessão para você. Faço para a sua dor. Você vê se você melhora, se você melhorar e quiser continuar, se você se sentir bem. Você pode... Aí você pode falar todos os efeitos que a auriculoterapia pode trazer para ela. Para ela ficar presente também, tá, gente? Porque senão o pessoal vai fazer assim. Ah, nem sentir tanta diferença. Porque pode não sentir tanta diferença em uma sessão somente. Mas você fala assim, olha, aqui podem acontecer várias situações. Você pode perceber que a sua dor passou por completo. Ela pode... Se for uma dor mais crônica, pode passar parcial. Mas já vai diminuir para você não usar tanto medicamento. Você pode ter uma noite de sono maravilhosa. Você pode perceber isso, teu intestino funcionar. Sabe? Equilibre no teu corpo. Então comece a pensar tudo o que pode gerar equilíbrio no corpo desse paciente. Isso é a maneira que você tem de ir ganhando pacientes, gente. É bem legal.